O teletexto? Sim. Sou brasileira, não há problema? Não há problema, não. Tá bem. Então? Tenho uma pergunta pra fazer. Nossa. Simpática. Como? Você é muito simpática. É? É. Pode fazer. Medida. De? Do seu... Nuno. Ah? Medida. Medida? Sim. Oh. Quanto? Medida do quê? Nuno. Ah? A rede aqui é baixa. És de onde? Depende. Brasil e Porto. Ah, és do Porto? Sim. Por que estás em conferência? Com outra rapariga. Então mostra ela com o Paulo. Fala. Sheila. Oi, cara. Oi. Sheila. Fui, cara. Sheila, fala aí. Sheila. Sheila, não sei quem é vergonhado, Sheila. Sheila. Como é que se chama? Sheila. E você, como é que se chama? Romana. Romana? Ui, Romana, eu gosto muito de Romana. Também. Uhum. É como a cantora. Ah, a cantora, já. É a cantora Romana, já. Sheila. O que é que é que é? A Sheila é preta. Não, não é preta. Oh. É envergonhada. É envergonhada. És de Porto? Estou assim. Uhum. Quer dizer, não nasci no Porto. Mas você está onde? Brasília. Brasília. Gosta de mamar? Autoras. Autoras. Um grande? Olha, um pequeno. A Sheila gosta. Sim. Tu gosta, Sheila? Mamara. É grosso. É grosso, é grosso, é grosso. Estou. Estou. O que você está dizendo? Estou dizendo que o meu é grosso. O seu? Uhum. E o quê? O que é que você estava a perguntar? Ah, sim. Não gosta de gofo? Gosto, gosto. Uau. Onde é que vocês querem vir à praia? Praia? Não gosto de praia. Atrás das rochas? Pode, pode ser atrás das rochas. Pode ser. Quando vocês quiserem. Dentro da água. E forro. Pode não? Olha, tenho uma coisa pra contar pra você. Conta. Há problema em eu ser x-mail? Como? Como? É x-mail. X-mail? X-mail? Como? X-mail? Hã? É uma mulher? Sim. É um homem? Sim. Se tornou mulher? É fixe. É bom. É. Mas tem pão na mesma, certo? Sim. Hã? Ou virou mesmo? Diga. Virou mesmo? Ou ainda tem... Tem... Ainda tenho. Ah, ainda tenho. Ah, isso é fixe. A sério? É. Muito bom. Cara, você não se importa. Não, de quatro é bom. Por trás? Por trás é bom. Por trás é bom. Isso, eu sei. Como é isso? Cheira. Sim. Cheira. Diga. Cheira. Diga. Oh, Sheila. Fala aí, anda. Não seja envergonhada. Estou. 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 Por que é que não pode falar mais alto, Ana Sheila? Está com alguma coisa atravessada? Estou. Com o quê? Com pastilha. Não. Acho que ela tem algo mais. Mais? Então é, o piercing é novo. Está enxado. Estou muito a graça. Ah, deve ser isso. Não consigo falar por causa do piercing que está na língua. Então a língua está enxada e não é capaz de falar. Que forcura. Não sei o que você sabe, meu bem. Ah, eu gosto de, ó. Eu gosto muito macho. Você está brincando com a gente? Hã? Você está brincando com a gente? Eu não. Eu só gosto de brincar na cama. Ah, profura. E atrás das rochas. Como? Eu chamo-me Joana. Você está brincando com a gente? Brincando com a gente? A gente... Com a gente? Eu não. Eu estou gostando de falar. Estou a ocupar o meu tempo. É muito bom estar a falar com vocês. É querido. Vocês são muito lindos. Lindas. É conhecer o Deus. Quero conhecer vocês. Vocês não querem vir a Torres Vedras, à praia. Santa Cruz. É muito praia. Muito praia. No verão isto é muito fixe. Vem pra cá, vem. Hum... Vou pensar. É muito bom. Vou pensar. Agora vem o festival. Festival dos surfistas. Agora dia 30 de julho. Eu gosto muito. Muitos montes surfistas. Montes estrangeiros. Tudo. Vem tudo. Vem tudo. Muita... Muita... Por que não vou falar com Sheila? A Sheila não está... A Sheila já foi dormir. Oh, não diz nada à Sheila. Mas ela está aí. Está bom. Sheila, diga olá. Aqui, meu bem. Ela está ocupada. Padre. Ela deve ter alguém acompanhado com ela. Eu estou com a Sheila. Ah, estamos dois. Como é que é a Sheila? Diz. Escreve-me a Sheila. Não. Não tem presidente.